Oi, pessoal! Sabe o que eu queria saber? Como é que anda a saúde de vocês? Quando a nossa saúde começa a dar alguns sintomas e que constantemente nós ficamos resfriados, com herpes labial, herpes genital, herpes zóster, gripe, muco no peito, dores, inflamações, infecções, sabe o que está acontecendo? Nossa imunidade não está legal, não. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imunidade. E sabia que a aromaterapia, ela trabalha muito bem com os óleos essenciais no nosso sistema imunológico? Então, existem óleos que vão nos ajudar a manter todos os nossos exércitos, todos os nossos soldados em guarda para a nossa imunidade estar fazendo um trabalho a nosso favor. Então, o nosso sistema imunológico é uma série de células e órgãos que vão agir a favor da manutenção da nossa saúde contra invasores. Esses invasores podem ser infecções, bactérias que normalmente, ou micro-organismos que normalmente estão no nosso organismo. E de alguma forma, a gente fica com eles um pouco cansados ou tem uma porta que talvez esteja lá aberta, e eles vão correr e vão adentrar o nosso organismo. Então, a aromaterapia, para poder trabalhar no sistema imunológico, traz aplicabilidade de vários óleos. E nós temos, por exemplo, o óleo de limão siciliano, o óleo de tomilho, o óleo de milaleuca ou tea tree, para nos ajudar. E como nós podemos fazer? Na nossa ambientação, na nossa aromatização ambiental, em escaldapés ou em massagem. E para isso, a gente tem dosagens específicas. Quer usar num aromatizador ambiental, num ultrassônico? Então, para a quantidade de água que tiver para você fazer a sepsia do ambiente, coloque cinco gotas ou de tea tree, a melaleuca ou ternifolia, ou do tomilho e o tomilho junto, e o limão siciliano. Pode ser um ou outro, mas eu gosto de fazer esses três. Fica um exército super forte para combater esses invasores. E se for para uma massagem, você pode colocar em 10 ml do óleo de semente de uva, por exemplo, e colocar duas gotas do limão siciliano, duas gotas da melaleuca e duas gotas do tomilho. E todos eles irão ajudar. Além que a gente sabe que o estresse prejudica o nosso sistema imunológico. Então, vamos cuidar do estresse? Vamos cuidar do nosso sistema imunológico para nós não ficarmos tão debilitados e ficarmos recorrente em determinados sintomas muito chatos. Querem saber um pouco mais? Espero que essas informações tenham sido muito úteis para vocês, porque é o que eu estudo para passar para vocês e que a Baisâmia fornece para vocês. E agora, eu acabei de finalizar um curso do sistema imunológico e era uma terapia aplicada ao sistema imunológico. Então, tem uma explicação breve do estresse, de como o nosso sistema imunológico age, quais são os óleos que nós podemos usar, tanto para o sistema imunológico, mas para sintomatologias decorrentes dessa baixa do nosso organismo, e pesquisas científicas para falar de como os óleos essenciais agem na modulação desse nosso sistema. E, sabe o que acontece? Em algum lugar aqui, sempre vai ter o link para você entrar e fazer a inscrição para esse curso. Espero vocês. Quero saber que vocês estão estudando comigo, Samia Maluf, na Baisâmia. Um grande beijo!